Aqui você confere o resumo cultural Escrição, olha, chegou o carnaval, eu fico igual pinto no lítio Eu adoro! E hoje eu vim aqui especular o povo das divas, divas e divinos Quero saber como vai ser o carnaval, ver a fantasia e ver se a minha está pronta Jorge Catumba, como que é a história? Fala um pouquinho das divas, divas e divinos, que negócio é esse? Então, foi um bloco criado por produtores, decoradores, nós dessa linha de fundo Que movimentamos vocês, que amamos atores Então assim, a gente nunca tem chance, a gente sempre está por trás de tudo Aí resolvemos fazer, cabeleireiros, decoradores, produtores, diretores também, né? Então resolvemos montar o bloco, tem três anos o bloco E está sendo cada vez mais sucesso, adeptos, pessoas de todo tipo, crianças, maravilhoso O bloco se tornou uma coisa grandiosa, cheia de amor, maravilhosa E ele sai cedo, é um bloco super divertido e alegre E aberto a todos Aberto a todos, todos os tipos de foliões Por que que paga, como que é, essas fantasias Nós temos os abadás, né? A gente comercializa o abadá justamente para ter uma verba, para custear Existe uma mão de obra em cima disso Então a gente vende o abadá para pagar essas pessoas O lucro, na verdade, é para diversão, para felicidade, para o carnaval, né? Tique demais, criança E qual é o dia do carnaval que eu saí? Nós saímos na terça-feira Nós vamos abrir, nós vamos abrir a abertura do carnaval Dessa vez fomos convidados Que a gente saía ali, nada, no centro, né? No centro histórico E aí assim, agora foi reconhecido que a gente fez uma coisa muito legal ano passado E nos convidaram para fazer a abertura oficial É uma honra a gente estar participando dessa forma Que a gente consegue dar alegria, brilhantar e poder ajudar os outros blocos Que a gente não está concorrendo Nós estamos entrando fazendo uma alegria e uma abertura maravilhosa O glamour Tique demais, criança Agora o centro que vai ficar triste, né? E o que você acha dos carnaval aqui na climática? Será que vai pegar mesmo, gente? Se a coisa acontecer 90% disso, vai ser um escândalo E assim, porque as pessoas vão estar protegidas no lugar, né? Não vai acabar e vai embora Vai estacionamento As pessoas podem ficar Vão ter bandas de música Vai ter shows nacionais Eu já falei para o Generoso Se ele não quiser vir Eu vou no bloco do eu sozinha Agora já tem gente produzida por aqui Como que é o nome dele? Venha cá, filho Venha cá Venha cá Que é para o povo ver Já improviso esses crianças Mas está interessante Aqui já é o dia inteiro essa produção Eles brincam, eles fazem Vem gente, fazem os cursos Tem as oficinas que as pessoas vêm de maquiagem De produção Então assim, é uma alegria É uma diversão Fica tudo à vontade Fazendo tudo de bom Então assim, o carnaval é isso Está preparado o carnaval? Preparadíssimo para o carnaval Vamos bombar com as divas curiabanas Venham todos É isso, é isso Vamos prestigiar o trabalho desses artistas maravilhosos Porque eu já estou arrepiado até no cabelo da unha Que está depilada, né? Tchau, até o carnaval!